Segunda geração do Duster 9 vem aí. Confira as imagens. A Dacia apresentou o modelo no final de 2017 na Europa com o apelo off-road. A Renault do Brasil não deve ser diferente. O que muda na carroceria em relação à primeira geração da Duster? A montadora informa ter adiantado a coluna A e o para-brisa em 10 cm, a fim de aprimorar o espaço interno, sendo que esta alteração também traz ajuste de segurança. O modelo também passará a contar com novas barras longitudinais de teto e rodas aro 17. Na dianteira tiveram alterações na grade, para-choque, faróis, adicionaram LEDs, deixando o Duster com um aspecto mais refinado, embora aventureiro. O interior apresentado na Europa ficou mais refinado, com melhorias no acabamento, trazendo um novo quadro de instrumentos, controles no volante, controles no volante, a central multimídia é a mesma utilizada nos carros da Renault. Adicionando o botão Start-Stop, airbag de cortina e ar-condicionado digital. Também porta-objetos nos bancos e nas configurações 4x4, adicionando medidores de nível de inclinação e também chave presencial. Na traseira, a principal alteração ficou com as novas lanternas, semelhante à do Jeep Renegade. Ainda no interior, passa uma impressão de carro bem maior. Ainda no interior, passa uma impressão de carro bem maior. Ainda no interior, passa uma impressão de carro bem maior. da nova geração da Duster, comentem o que vocês acharam das alterações de carroceria e interior. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva para receber novas novidades sobre o mundo automotivo. Agradecemos sua visita e um abraço a todos os nossos inscritos. Até o próximo vídeo!